Oi Sérgio, tá fazendo o que? Tô lavando louca, filha, tá vendo não? Não ganharia. Ô Sérgio, eu tava pensando aqui, desde que eu cheguei a gente não saiu pra nenhum canto, porque eu entendi ela de só ficar em casa. Ah, filha, eu vou ter um remédio bem bonzinho pra esse seu tédio. Aqui em casa o que mais tem é coisa pra fazer, ó. Fogo bem, mas só cuidar de casa. Mãe vai, filha, casa nunca acaba o trabalho, não. Já viu a dona de casa ficar sem serviço? Não, mulher, tu só pensa em fazer essas coisas de casa, não. Mas, tá bem, se eu não fizer, outra pessoa não faz. Se eu não fizer isso aqui, tu é o que vai fazer. Não, mas minha irmã tem só coisa de casa direto, sei como tu não abusa, a pessoa também tem que deixar. E aí vai fazer o que, minha irmã? É isso que eu tenho pra mim. Eu, hein? Cara, mulher, a gente fica só em casa e os meninos ficam só aí, andando direto. Não para em casa. Já, gente, é só aqui. E tu fazendo essas coisas de casa direto. Mulher, mas se eu não saio, Dani, é porque eu não tenho um tempo pra me sair. Não deu tanto de coisa aqui, ó. Tem essas coisas aqui pra me arrumar, ainda tem almoço pra me fazer, ó. E a amiga tem almoço pra ser lavada aí. Mulher, desde que eu cheguei, a gente ainda não saiu. E se tu acha que tu ficando fazendo essas coisas aí em casa, eles vão prestar atenção, agradecer, não vão não, tu não. Tu tá sendo é besta que enquanto mulher se mata de trabalhar em casa, o homem vai batendo perna na rua e nem se importa. Chega nem pra ser mais coisa que a mulher perder de casa. É, pensando por esse lado, até que tu tem razão. Eu acho que nós estamos sendo é besta. É, quer saber? Vamos lá de ser besta. Até que fim, Pai Lá Real. Ô, Sari, tu vai pra onde? Nós vamos sair hoje, entendeu? Vamos se arrumar. Vamos sair sem marido, sem ninguém pra encher o sato. E sem hora pra chegar. Só nas duas, você arrumar a camelo. Eu dei valor, viu? Vamos embora. Tá bom. Acabei de me acertar, bora. Nós vamos pra onde? Vamos sair por aí sem rumo. Hoje nós vamos se divertir sem se preocupar pra explorar. Bora. Então, vambora. Partiu. Eita, cara. A fome que eu tô aqui, eu consigo ver por dois, viu? Então, vamos embora. Mas não posso falar que eu tô com fome, cara? Mara que a mulher tem a venda daquela comida que eu já tô pensando. Rapaz, cara. Eu tô com fome demais. Mas, Sarah... Sarah... A brincadeira... Sarah! Sarah, eu ia do dinheiro também, cadê? Rapaz, sumiu a duas. Mas aquela sala saiu... Sumiu. E não deixaram comer as panela tudo limpa. Nada no fogo. Ferrou. Nós vamos comer o que é agora? Ah, meu Deus. Mas é raro. Como é que foi? Saiu duas, era pra ficar... Pelo menos... Era pra ter ficado pelo menos uma. Se sair as duas, se calma pra fazer as coisas. Sabe, tá na hora do amor? A gente passa o dia fora, quando o cheiro não tem nada feito pra comer. E agora? Falta pra mim, pega essa frigideira aí e bota aí em cima do fogo. Isso é maior. Ah, botei a frigideira no fogo. Olha, se cuidar que eu não sei fazer lá de comida, não, cara. Nada de comida? Nada. A pessoa lá tem que fazer, cara. Eu não tô aprendindo, não. Mas, como dizia, eu posso ser quadrado, mas alguma coisa, eu dou o meu jeito, cara. Eu não fico no prego, não. Você vai fritar o que nessa frigideira pra nós? Carne, ovo, o que, cara? O que vai ser? Rapaz, eu vou ser a lista contigo, cara. Eu vou esquentar o arroz. Esquentar o arroz na frigideira? Ó, o que é que tem? Não esquenta do mesmo jeito? Eu não quis, era pra você levar uma panela não, cara. Ah, rapaz, é, mano. Comigo não tem tempo ruim, não. Eu desenrolo ele de todo jeito. Ah, rapaz, fica aí que... Que o que, rapaz? Tu não vai comer do mesmo jeito? Não vai estar quente? Ah, que fresco, hein? Olha aí, mas eu tô confundindo. Pode ser qualquer coisa, frigideira, panela. Ela, é só arroz, viu? Não tem nada mais do que arroz, não. Arroz puro. Como é que eu faço? Pode uma mulher sair, não deixar nada, cara. Não, mas deixa que quando a Sarah chegar, ela vai me ouvir. Ela e a Dani vão me ouvir. Toda noite. Denilson, é por isso que eu falo. Só pra tu ver como é que é a cabeça de mulher. Depois diz que homem é que não pensa as coisas, sabe? Mas mulher é pior do que nós, ó. Só pra tu ter ideia como é que a mulher sabe o tanto de coisa que tem pra fazer em casa. Sai da sua casa, abadona, paipar ruim, deixa tudo pra fazer, ó. Viu? Depois a gente quer. Homem é que é ruim. Mas não é não. A gente não pode reclamar não. A gente tem que ouvir tudo, cara. Porque se falar, a gente é ruim. Tá aí, ó. Ainda bem que tá fraco, se tiver sal e chegar. Apenas que ela ficou. A gente fuma aqui, assim, com medo. Não sei fazer. Não, mas vai falar pra tu ver? Ruim é a gente que reclama lá, sabe? Mas tá aí, ó. Chega de coisa por fazer.